Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui fazendo uma coisa diferente, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu vou fazer um mapa, porque eu tô afim de falar umas coisas né, como o título do vídeo já diz Eu quero desabafar um pouco, contar pra vocês algumas coisas que eu queria falar já há algum tempo Eu não vou dizer que é uma coisa bombástica ou coisa do tipo, sei que é uma coisa que eu devido contar há um tempinho pra vocês Só eu acabei guardando pra mim né, e acabei não contando pra vocês Enquanto eu vou contando pra vocês, eu vou fazer aqui um mapa né Aproveitar e aproveitar que tem pessoas que dizem que eu não faço os mapas pro meu servidor Então vou aproveitar e eu vou fazer um aqui na frente de vocês Com todos assistindo Enquanto eu falo o que eu quero pro pessoal né Então, como vocês sabem no último vídeo No vídeo do Granadeiro Maldito lá Granadeiro Desgraçado Acabou meio que gerando uma polêmica lá Por eu ter falado que O sistema de De Anti-spawn lá De spawn kill né Teria sido feito pelo meu administrador For you Quer dizer, For you não, Furian Desculpe E tipo Eu me enganei Eu Porque tipo Quando eu conheci ele, ele falou pra mim que ele tinha feito um sistema novo e tal E dele me passou o sistema dele De anti-spawn kill E eu Pô Eu fui ignorante ao aceitar né Que ele Tinha feito Não sei Tipo, eu acredito muito nas pessoas sabe Eu levei na boa assim Acreditei que ele tinha feito e tal Os meninos ficavam questionando o cara Ah Quando que tu fez o bagulho Sei lá Tipo Eu vi Achei legal o sistema E daí eu pedi pra ele Pra ele me ceder o sistema né Ele me ceder o sistema bem de boa E daí Por ele ter feito isso Eu Eu Convidei ele pra entrar nesse tape do servidor né Porque ele sabia codar e tal Ele ajudou bastante também a gente Eu e o Truto com as dúvidas E Por isso que eu convidei ele pra entrar nesse tape Só que em momento algum Eu pensei que ele teria feito alguma coisa pra né Tipo Que ele teria pegado um script já feito E Teria só falado que tinha sido ele que tinha feito e Não tinha feito o script na verdade E isso não me passou na cabeça na hora Porque Eu confio demais nas pessoas tá ligado Isso é uma coisa meio que ruim Não sei se é Se pode ser definido como uma qualidade boa ou ruim E daí eu levei a sério Tá Beleza então cara Quer entrar nesse tape Já foi daí meu segundo server Daí fez as perguntas que eu faço pra todo mundo Que eu convido pra entrar Nesse tape do servidor E ele acabou respondendo tudo bem de boa e tal Se não ficou nervoso Daí eu Ah então ele deve ter feito o bagulho Mesmo Não deve tá mentindo em nada E aceitei ele na tape De boa Daí Eu botei esse vídeo né O que pra mim foi uma surpresa O resultado dele Eu Realmente não esperava que Que eu fosse encontrar Que eu fosse encontrar não É Que eu fosse encontrar esses comentários de vocês aí Falando mal e tal Falando que não foi ele que fez o O script E isso me deixou triste né Porque pô Pra que mentir pra mim velho Eu não sei Não sei se eu queria Tipo me impressionar Sei lá Pra Pra né Poder entrar na state do server e tal Mas ele é um cara assim Muito legal Pelo que eu conversei com ele Tá Ele é uma pessoa Legal Acho que ele quis mesmo me impressionar né Mostrar um pouco o que ele sabia Tipo Que ele sabe Como é que eu posso dizer Ele sabe script Porque ele ajudou Eu e o Trude A arrumar lá os veículos Que estavam bugados A servidora Ele nos ajudou Naquele sistema do painel Que eles pegaram Do multiplay Lá como base E acabou também Eu acabei não Tipo Eu não mexo com o script É ele e o Trude Que mexem E eles acabaram não colocando Os créditos pro Pro multiplay Porque eles falam Que tava meio que bugado O painel e tal E eles tiveram que arrumar tudo Então Eles não colocaram Eu achei errado e tal Mas então Fica aí né O crédito Ao multiplayer Pra ter Criado O painel Mas quem arrumou o painel Quem tirou os bugs E tal Foram eles né Foram Foi o Trude E o E o E o O E o E daí Tipo Tá Tudo bem né Eu errei Mas Eu acho que não precisava O pessoal assim Ter se irritado tanto Comigo sabe Eu não tenho culpa Eu não sabia que não tinha sido Ele que tinha feito Na hora assim Eu considerei Não levei A mínima assim Tipo Não desconfiei Tá ligado Eu aceitei bem de boa Assim que foi ele que tinha feito o mapa E tal Depois o pessoal vem e começa a me xingar Eu entendo até a razão dos caras aí Que criaram o mesmo script Ficarem bravos, sabe Porque, pô Se eu criasse um mapa aqui Agora Quem eu tô criando isso daqui E alguém pegasse esse mapa Eu ia ficar muito puto também Porque, pô Tão avacarando o meu trabalho E não tão me dando os créditos Tá ligado E eu respeito isso E, pô Como eu posso dizer Eu respeito e eu Pô, nunca vou roubar um trabalho de alguém, sabe Não acho legal isso E pretendo nunca fazer isso também Não me vejo fazendo isso também no futuro Porém, tem pessoas que gostam de Ferrar com a gente E eu pensei Ter conhecido uma pessoa legal Que nesse caso Eu já tô falando Do Anderson, né O Anderson foi um cara assim Muito legal Ele Também teve um pouco de interesse Na hora Eu fui ignorante também E não notei Como é que foi? Como é que o servidor tá online Depois de tudo? Um certo dia Eu tava no Facebook E o Anderson apareceu assim Falando comigo e tal Os amei Me adicionou no Facebook E ele falou comigo Pô, Prats Tu faz vídeo no meu server? Ah, cara Eu faço Só como naquela época Naquela época não Agora eu tô, tipo Como eu fiquei puto De tanto fazer vídeo Pro Evolution Eu fiz vídeo pro Evolution Uma certa época E eles faturavam muito Em cima de mim, sabe Eles vendiam muita base e tal E eles só me davam Um VIPzinho E uma base Não me davam dinheiro E eu achei isso injusto Porque eles faturavam Em cima de mim Na minha divulgação e tal E não me davam nada Eu achei injusto Mas eu não sabia disso Só depois que o Evolution Fechou e abriu de novo Que eu perguntei pro dono lá Quanto tu ganhava Com as minhas divulgações Ele falava que ganhavam 600, 800 reais Por mês Então pra vocês verem Ele me dava um negócio De 20 reais Pra me gravar no server dele E enquanto ele ganhava 800 reais em cima de mim Sabe Então ele usava a minha pessoa A minha divulgação Pra se dar bem Isso já é uma coisa Que eu também Não faria nunca Mas né Sempre tem pessoas Nesse mundo aí Que estão dispostas a A te usarem De uma certa forma Então Tá Eu aceitei lá Voltando ao Anderson E eu Ele falou assim Ah quanto que é Pra gravar no meu server Eu falei Eu tinha pedido 100 reais Eu acho 50 reais Pra gravar Um vídeo por semana Por mês Então ele me dá 50 reais por mês Pra gravar pra ele Porque até então Os outros servidores Lá Evolution Todos os servidores que eu gravei Até então Nunca tinham pedido dinheiro Ele foi o primeiro Que eu pedi Sabe Porque eu fiquei puto Que eu não ganhava nada Que só gravava Você dava lucro pros caras Lá pros outros servidores E Ele falou Tá Pode ser então Mas como eu tava Tipo com vontade Já de abrir um servidor Faz muito tempo Eu perguntei pra ele Tu pode me ceder então Um VPS Ao invés do dinheiro Daí ele falou Tá Que VPS tu quer E tal Daí Ele falou que ele era amigo Do host lá Do Vinicius Da Gamersy E que ele conseguiria Pra mim Um host Daí eu aceitei E como é que ficou O trato Eu faria um vídeo Por semana No servidor dele E em troca Ele deixava Meu servidor online Né Deixava o O Evolution online Tá Mas antes Pra ninguém falar Que o Evolution Não tá off Por causa disso Não Não tem nada a ver O Evolution Não tá on Não tá on Porque o host Tá em manutenção Tá Daí o que aconteceu O host Gamer Ele já ia fazer Essa parceria comigo Ele ia me convidar Pra ser parceiro dele Só que O que que O que que o Anderson fez Ele veio falar Comigo primeiro Falando que o host Gamer tinha convidado Eu pra ser parceiro Só que ele só me daria O host Se eu gravasse Uma vez por semana No server dele O que na verdade Não é verdade Isso eu fiquei sabendo Agora só O que que o host Queria Ele queria que eu Divulgasse O host Na descrição Dos meus vídeos Isso O Anderson Falou pra mim Que eu teria que Fazer isso também Então ele tava Lucrando em cima De mim também Ele tava me usando Pra eu me pegar Fazer vídeo pra ele Divulgar o servidor dele Pra ele ganhar Dinheiro E tipo Usar Sabe Se aproveitar Da minha pessoa também E da minha divulgação E tal Foi aí então Que eu Que eu fiquei Mais bolado Só que daí O que que aconteceu Hoje Eu fechei parceria Quer dizer Hoje você não tá vendo Esse vídeo quinta-feira Quarta-feira Que pra mim é hoje Tô gravando esse vídeo hoje E eu terminei a parceria Com o Anderson Porque a parceria agora É diretamente com o Gamers Não é Não tem nada a ver com o Anderson Então Ele ficou bravo Pra cacete Me xingou E tal Falou que O servidor era lixo E sei lá o que No começo Ele me ajudou bastante Mas também era Por interesse É verdade que ele me deu O game emoji dele Ele me deu o game emoji dele Só que a gente modificou Pra não ficar parecido Então Tipo Eu sou grato a ele Só que ele Ele conseguiu fuder com tudo Sabe Ele pegou e me deu Só por interesse Porque ele sabia Que ele ia ganhar Depois uma parte Tipo Ele queria Ele queria a divulgação Do meu Do No meu No meu canal Pra ele né Então Foi isso daí Que aconteceu Eu acabei a parceria Com ele hoje E agora Tô com parceria Só com o HostGamer Não vou gravar mais vídeo Lá no No GamerZ Que é o servidor do Anderson Vou gravar só no meu server E Ele ficou puto né Cara Daí ele ficou puto E E começou a A mandar A mandar Coisas pelo clownfish Pro pessoal Que ele tinha No Skype Falando que eu era traíra Que eu não era O que o pessoal pensava E sei lá o que Envenenar minha pessoa Com o pessoal Tipo Quem é que faz isso cara Não um tipo de pessoa boa Não um tipo de pessoa que Que tenta Como é que eu vou dizer Criar uma coisa legal E viver dela Tá ligado Ele é um tipo de pessoa que Que quer ferrar Com o vilão dos outros E quer se dar bem Em cima dos outros Ah Falar mal do servidor do Prats E tal Pra ganhar em cima dele Não dar coisa pra Tipo Usar o cara Pra divulgar o jogo dele Sendo que Eu poderia conseguir O que ele me ofereceu Só que tipo Não fazendo aquele Não divulgando o servidor dele Então ele meio que se aproveitou De mim cara E isso não se faz Com as pessoas Tá ligado E sem contar Que ele começou A sujar minha imagem Com vocês Pelo Pelo Skype dele E depois foi pra aquela página Do MT Desde mil graus Lá E me torrou Mais ainda lá Então tipo Ele faz as merdas E depois Desconta em mim Tá ligado E eu não fiz isso Nele Eu não Peguei Fui lá na minha fanpage Do Pratsplay E comecei a falar mal Do servidor dele Falar que o servidor Era um lixo E sei lá o que Primeira coisa que ele fez Depois que ele meia parceria dele Foi lá E no Na página E postar lá Pratos Depois de tudo Lixo E sei lá o que Que pessoa que faz isso Cara Que pessoa que consegue viver Na infelicidade dos outros Eu não entendo Cara Isso pra mim Não é ser humano Ele é um tipo de pessoa Que eu não quero nunca mais conversar Tentei Eu pedi pra ele Ó cara Outro Tira logo esse daí Tira esse post daí Ou vou fazer um vídeo Eu vou falar tudo o que aconteceu Cara Dele ó Tudo bem Sei lá o que Não faz o vídeo Eu vou tirar o post Sei lá o que Mas eu me irritei Cara Porque Pô O cara me Me humilhou Então eu tenho que falar O que aconteceu Eu quero explicar ao pessoal O que aconteceu Não quero Não quero Como é que eu vou dizer Deixar vocês contra o Anderson Só que ele não é uma pessoa legal Ele não é uma pessoa humilde Ele se aproveita dos outros E depois tenta Colocar todo mundo Contra o cara Tá ligado E Voltando Eu vou falar daquele bagulho Do antes spawn kill lá Quem fez O antes spawn kill Foi o Shand O Shandão Sei lá como é que se chama Aquele cara E eu pensei Que tinha sido O cara lá Como eu disse O que falou O que tinha feito O que O cara lá Que é Que é moderador Do meu servidor E eu só fiquei sabendo Disso Hoje também Por meio do Anderson Ele me mandou lá O O tópico Na verdade O cara postou lá No No MTAZ Hoje Só por causa desse vídeo Ele queria aparecer Eu acho Sei lá O O O O script Né Isso até me deixou Bah meu Me deixou muito triste Porque eu tipo Dei a crédito A uma pessoa Que nem tinha feito Bagulha Tá ligado O que aconteceu Depois que eu mostrei Pro 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 cara Lá Pro 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 Furian Ele falou Pro 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 Trudes Que Tinham atacado O server dele Que ele tinha um server Antigamente E que Tinham roubado Esse script dele Agora eu não sei Em quem acreditar Cara Eu só não quero Ser mais enganado Tá ligado Então Eu não vou falar Quem é que foi Que fez o script Eu não quero saber Quem é que foi Que fez Só tô agradecido A essa pessoa Que fez Obrigado por ter feito É um script Muito útil Tá sendo muito útil Pra mim Pro meu servidor Obrigado por ter feito Esse script Então Eu vou fazer o seguinte Eu não vou dar mais crédito A ninguém Ao ver A objetos Sei lá o que Eu só vou dar crédito Quando tiver certeza Que foi aquela pessoa Que fez Porque eu não quero Não quero ser julgado De novo Por uma coisa Tipo Muito idiota Tá ligado Ah O Prestes não colocou O crédito do cara Agora vamos pegar Vamos dar dislike No vídeo dele E começar a falar mal Dele Pelas redes sociais Nossa Que hardcore Que o Prestes Ele falou mal Do vídeo do cara Do Não botou os créditos Do cara No bagulho Agora tu me diz Tu coloca Anderson Outro Dono de servidores Vocês colocam No Em todos os Assessores Que vocês pegam Os créditos De quem criou E quando vocês Criam uma ressource Usando coisas do DayZ Como pegar objetos Como a mochila Comidas Essas coisas Vocês dão créditos Ao Marvin Muita pessoa Que tá assistindo Aqui esse vídeo Agora não sabe Nem quem é Que é o Marvin Quem é novo Em MTDZ Marvin Pra quem não sabe Foi o cara Que fez o MTDZ O script inteiro E Depois ele postou Pro pessoal Não acho que ele não postou Ele vendeu o script Mas o pessoal O cara que comprou Pelo que eu sei Lá começou a divulgar E tal Daí deu no que deu Entendeu Nisso daí Todo mundo tem O game mod E tal E tá por isso mesmo Então tipo Tem que ir acreditando O Marvin também Porque ele também Fez o mapa Ele também fez O modo do jogo Então tudo que você fizer Pegando coisa Do modo do jogo Você tem que ir acreditando É o Marvin Então Tá ligado Tudo é Por causa do Marvin Uma coisa leva a outra Então pessoal Aqui eu fiz um pouco Do mapa já Tomei sem ideia Agora do que fazer Acho que vou pôr Os spawns militares aqui Ou em cima Desses containers Vou deixar alguns retos aqui Pra eu poder Botar os spawns Eu tive essa ideia Aqui há pouco tempo E eu tô fazendo O vídeo aqui Mapeando junto com vocês Porque tem gente Que fala que eu pego Os mapas prontos Do MTA-Z E eu quero Fazer um desafio Quero ver quem é Que acha o link Desses mapas Que eu tenho No meu servidor lá De algum daqueles mapas Sem tirar o Tirando a A Qual o nome dela O Alcatraz Porque o Alcatraz Como eu disse Foi feito pelo Codtop Então tá na internet Assim como o Templo também O Templo foi feito Pelo Diego Então obrigado Eu, o Cod E o Diego Por terem feito o mapa Mas o resto Dos mapas Foi tudo Eu que fiz Eu não tô dizendo Que os objetos Que eu usei Foram eu que fiz Os objetos Que eu usei lá Alguns foram feitos Pelo Cobain Outros foram feitos Pelo Will Outros foram feitos Pelo JP E Então Mas tipo O local Onde eu coloquei Os objetos O modo Com que eu coloquei Eles Fui eu que fiz Tá ligado Não peguei de ninguém Assim como Eu tô fazendo Isso daqui agora E é uma coisa Que eu gosto de fazer Tá ligado Eu acho legal Fazer mapa E tal Não sei porque Eu acho legal Mas sei que eu gosto De fazer E é o que importa Então Não sei se eu falei Tudo já Eu vou ficar um tempo Aqui pensando Agora Se eu falei Tudo que eu queria Falar Então É isso pessoal O Anderson Ele não é Quem vocês pensam Que ele é Olha que ironia Ele disse isso Pra vocês hoje Sobre mim Eu tô dizendo Isso sobre ele agora Então Basta vocês Saberem aí Acreditem Que vocês quiserem Foi assim Que aconteceu Eu tenho o Trude Pra comprovar O Trude Tá comigo Desde o começo Do Depois de tudo E ele tá comigo Aqui no canal Um tempão Já O Trude É meu vizinho É meu amigo De infância Tá sempre Comigo O cara É muito parceiro Me ajudando Também sempre Com os scripts E tal Porque até ele Que mexe nos scripts Eu só mexo Com os mapas Do servidor Então Acho que era isso Que eu queria falar Agora tem que criar Os spawns Aqui Eu e o Trude Usamos um outro meio De criar spawn Pelo programa Eu não queria divulgar Esse meio Porque senão Os caras vão fazer Spawnzinho Mais rápido Então Acho que é isso Pessoal Vou deixar o vídeo Por aí Eu queria Pedir desculpas Para não ter posto Hoje Esse vídeo É que eu me senti Na obrigação Depois daquele vídeo De ontem De falar De dar uma explicação Para vocês Do que aconteceu Explicar toda a história Que o Pô Isso é muito triste É triste ver Que o cara Ele tem que divulgar A tua imagem Falar mal de ti E ele fica feliz Ele só fica feliz Com a infelicidade Dos outros Falando mentiras Espalhando boato É Isso é triste Cara Isso é triste Eu não esperava isso Do Anderson Mas também Agora não esperamos Mais nada Porque depois disso Eu não quero mais Nem falar com ele Ele O Trudes E o E o E o Foril Estava ameaçando Lá A quem usasse As ideias nossas Lá Do 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 VIP Noel A Atacar o servidor E tal Mas isso daí Eles estão falando De boca pra fora Porque eu acho Que eles nem sabem atacar Então eu nem fico Preocupados E eu não tenho nada A ver com isso Isso eles querem fazer Eu não Não vejo felicidade Essa ideia é a mesma coisa Que o Anderson Estou fazendo É atacar Tipo é acabar Com a felicidade de alguém Tá ligado E eu não vejo moral nisso Mesmo que copiem Nossa ideia É triste Tem gente que copia Infelizmente Que não tem ideias Próprias Mas fazer o que É Natal Se copiarem Uma ideia de Natal Também Pô Eu vou ficar puto Mas O que que eu vou fazer Né cara Eu não vou atacar Servidor de ninguém Porque até menos Eu não sei nem mexer Com o script Então imagina atacar Servidor Eu nem sei como é Que se faz isso E nunca vou tentar Aprender também Talvez eu tento Algum dia Aprender a scriptar Porque é uma coisa Que é necessária Para não acontecer Mais esse fiasco Aí Essas minhas faltas De informações Mas como Eu acabei não falando Esse script Do Do Fez um Precauções antes de falar que alguém fez alguma coisa Porque eu não quero mais que isso aconteça Porque, pô, me deixou muito triste isso Levou tudo isso daí, né Pô, o Anderson começou a falar mal de mim, cara Isso, bah, foda Pra tentar sair bem na fita, né Triste Tentou usar Comunidade no Facebook E tal, mas é, fazer o que, né Então é isso daí, pessoal Valeu, então Eu não vou pedir pra vocês gostarem desse vídeo Não precisa dar joinha, não precisa favoritar nem nada Só queria mesmo avisar vocês aí Pelo acontecido E que eu não sei se vai ter vídeo aí nessa semana ainda De Metal AZ Porque o meu server tá off ainda, tá Em manutenção, host Eu não sei se até amanhã ele volta Se ele voltar até amanhã eu tento fazer um vídeo, tá Como vocês sabem, eu gravo todos os vídeos no sábado Pra durante a semana eu só me dedicar aos estudos Porque tá fudido lá minha escola Eu vou pegar, acho que umas 3 recuperações Nunca peguei recuperação da vida, pra você ter noção Então eu tô meio que com medo De rodar, né Mas, pô Vou estudar mais, vou me dedicar mais aí no final agora Pra com que isso não aconteça, né E... O que que eu ia dizer? Eu acho que talvez o server volte amanhã Que no caso é hoje pra vocês, né Eu vou botar em si na quinta-feira E eu acabei não gravando Eu gravei os vídeos no sábado, tá Pra pôr nessa semana Só que como eu gravei algumas coisas lá com Com o Trudes e com Com o Fúria lá E tipo, eu falei de novo num outro vídeo lá Porque eu tinha esquecido Que eu tinha falado nesse outro que eu tinha posto ontem Do bagulho do Anticipal Kill Então é uma mentira Até então, não sei se é verdade Então eu não quero postar pra não dar mais esses problemas Então eu tô sem vídeos pra postar durante a semana Por isso que eu fiz isso daqui também Pra explicar pra vocês tudo direitinho E pra mostrar aqui esse novo mapa que eu vou pôr no servidor Ó, ficou uma coisa de fora aqui Vamos ver Tá bugado esse post Ele existe ou ele não existe? Poste fantasma Aparece Pera aí, vamos ver se ele existe Vamos dar F5 aqui pra carregar tudo direitinho Ai, tem dois postes aqui mesmo Tem que remover esses postes Aqui lá tá sumindo, velho Que poste bugado Vamos ver se eu tenho que remover isso daqui Vamos lá, removi Ah, esses postes fodidos aí Eu chego perto deles e somem, cara Que bagulho bugado Pera aí Esse daqui né, que dereta Vamos lá, chegar pertinho dele Ah, deslamado Tu não vai subir Não vai subir, não vai subir Pois é, acho que já removi aqueles dali Acho que eles bugaram Por eu já ter removido eles Azar Então isso galera, valeu então Esse aqui vai ser o novo mapa Vou criar aqui os Os spawns dele Militares Vou criar bem pouquinho Porque, pô Não deu pra botar muito container aqui Senão vai ficar muito polido o mapa, né E... É isso daí então, valeu Não sei quando que eu vou pôr esse mapa ainda Acho que no fim de semana eu coloco ele Sei lá Mando... Não mando... Peço pra outros colocarem, né Porque eu não mando ninguém Então isso daí, valeu pessoal Até mais Um abraço E espero que vocês tenham entendido a história, né Se ficar alguma dúvida aí Comentem que eu respondo Melhor vocês Esse daí, valeu Um abraço Desculpe novamente Pelo acontecido Até mais E fui E... 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 E...